Bem lá em cima, lá em cima, por favor Quem não lavou o suvaco não precisa levantar que a gente entende Mãozinha lá em cima, lá em cima Agora abaixa que não tem nada a ver com a música Bimolho é um cara bem legal Pena que não pode ver mulher Tá dançando e já pede pra baixar Já pede pra baixar E ela, ela quer parar e ele não quer E ela tá dançando e pimpolho tá de ouro Cuidado que a camiseta Vem lá e sai dançando e pimpolho de ouro Cuidado que a camiseta E ela rei que é grande e pimpolho de ouro Ela está aí bailando e pimpolho de ouro Sobretas monedas, me chustos e simpanas E besi panas, simbora, na abaixada Cuidado que a camiseta Não consigo mais falar Vai caindo, vai caindo Agora pode levantar Bimolho é um cara bem legal Pena que não pode ver mulher Tá dançando e já pede pra baixar Já pede pra baixar Cuidado que a camiseta E ela está dançar Porque mulher E ela tá dançando e pimpolho en mundial Cuidado que a camiseta E ela está dançando e pimpolho de ouro Cuidado que a camiseta E ela tá dançando Agora pode levantar Mandei, meu caralho, chorar